Boa tarde a todos, o meu nome é Manuel Araújo, nasci em Vila Nova de Gaia e vivo presentemente na mesma cidade após uma década de vida na Holanda. Decidi interpretar no Porto Pianofest, após alguma reflexão, a Sonata Ops 27 nº 2 de Beethoven. Fazia todo o sentido para mim, por diversas razões que fosse esta obra escolhida. A razão óbvia, vivemos o ano em que se comemora 250 anos de vida e de presença na sociedade do grande compositor alemão. É também uma obra que, a meu ver, reflete todas as emoções e todos os medos que vivemos neste período de pandemia. E é também uma Sonata que há 20 anos, no ano 2000, me deu muitas alegrias enquanto jovem pianista. Obtive nesse ano o primeiro prémio em São Sebastião e três semanas depois obtive o primeiro prémio da Fundação Salutária Portuguesa, dedicado à professora Dona Helena Sai Costa. E esse mesmo prémio permitiu-me conhecer e começar uma bonita relação com a grande pedagoga e uma grande personalidade que muito bem me aconselhou e muito me inspirou. A obra inicia com um famoso adagio que reflete uma convivência com o silêncio profundo, com a solidão, com o isolamento. É um momento marcante de nostalgia. Beethoven reage por inharmonia, transforma num segundo andamento a tonalidade menor e triste numa cor maior, com um alegreto que tenta trazer algum positivismo e esperança. As três fantídicas notas do destino de Beethoven não tardam a aparecer e anunciam o final igualmente famoso e muito trágico. O Presto Agitato é a tempestade perfeita. É uma travessia desesperada, sem tréguas, que nos deixa permanentemente sem fogo. através de artifícios como acentuação abrupta, permanentes irrupções de erpejos, síncopas que nos deixam sem respiração. É uma sonata que acaba em tragédia. Mas a história não fica por aqui porque a reação de Beethoven é muito nobre, como sempre, e logo em seguida reage com uma sonata pastoral. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.